Fala galera, tudo bem com vocês? Agora sim, definitivamente nós temos uma nova composição Quebrando Meta, nós já passamos por momentos muito ruins desde o começo do set 5, passamos por Mordecai, passamos por LeBlanc, Catarina Kerr, e agora chegou uma composição que, essa sim, de entre todas é a mais tóxica para o jogo, porque ela demanda um custo 1, 2 estrelas, ou seja, isso significa que todo mundo consegue fazer. Eu vou estar aqui explicando para vocês o passo a passo da composição, eu peço por favor que se você gostar, você deixa o seu like, se inscreva no canal, e sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom galera, é isso, vocês já devem imaginar, a composição é da Vayne Kerrer, eu falei para vocês no começo do set, que tinha uma composição com Vayne Slow Hole, mas a verdade é que descobriram que a Vayne não precisa bater ela 3 estrelas para ela ser muito forte, a Vayne na verdade ela está muito quebrada, agora que eu vi que eu coloquei o itemzinho errado aqui, eu coloquei a manopla normal, mas você quer dar preferência para a manopla Shadow. O fato é que você consegue, a partir do momento que você bater ela 2 estrelas, você está estabilizado para ir para o nível 9, vocês sabem quão insano é isso? Tipo, de você ter um boneco que custou 1, 2 estrelas e isso é suficiente para você bater nível 9? Enfim, a composição gira em torno da Vayne, onde a principal itemização dela, o item que faz com que ela funcione muito bem, é a manopla adornada, que nem eu falei, a manopla adornada Shadow é a melhor opção, mas a manopla adornada normal funciona também, seguido da Hunan, porque você quer que o efeito do hit dela aplique em mais imunidade, né? A manopla funciona porque toda vez que a passiva estoura, você tem chance de dar crítico no dano verdadeiro, então isso acaba sendo muito insano, certo? Então a Hunan e a manopla são dois itens que combam junto com a passiva da Vayne, seguido de um item de velocidade de ataque. Na minha opinião, o melhor item de velocidade de ataque é a Zeke's Shadow, porque ela já começa batendo muito rápido, mas a Guinsoo funciona também, o problema é que você vai demorar um pouquinho mais para escalar, certo? De forma geral, na minha opinião, essa é a melhor itemização dela. A partir do momento que você consegue esses itens, o seu segundo carregador, pelo menos do meu aprendizado, é a Catarina, porque a Catarina tem um dano base muito alto naturalmente. Os principais itens da Catarina, vocês já sabem, é o Anjo Guardião e a Mãos da Justiça Shadow, mas nada impede você de usar ela com itens sub-ótimos nesse caso, porque ela não é a sua carregadora principal, certo? Um outro adendo que eu acho interessante é o Coração Congelado no Viego, né? Vocês já estão cansados de saber, mas uma menção para o Ryze. O Ryze, ele tem muito controle de grupo e significa que Buff Azul nele é muito forte. Menção honrosa para o Buff Azul Shadow, que é mais forte ainda, porque ele não tem mana lock, ele funciona mais ou menos parecido igual a LeBlanc, se a vida dele descer muito, ele vai ficar dando muito atordoamento no time oponente. Então, a composição a partir daí, beleza? Já entendemos os itens, já entendemos quais são os carregadores. Qual é a composição? A composição gira em torno de você conseguir seis Forgotens. Forgotens, se eu não me engano, em português é esquecido, me perdoa se estiver errado, mas é a sinergia da Vayne, do Draven lá e tal, beleza? A composição gira em torno disso, porque o valor que você ganha proveniente da sinergia é muito alto, é suficiente para Vayne dar muito dano. Para quem não sabe, Forgotens dá tanto poder de habilidade quanto dano de ataque. Isso significa que ela vai se beneficiar dos dois efeitos da sinergia, e é por isso que é tão forte. Tanto é que no meio de jogo, se você conseguir colocar seis Forgotens no nível 6, você está muito estabilizado, certo? Então, é o que você quer buscar no nível 6 normalmente, lá para o round 3-2. Você vai colocar seis Forgotens, e a partir daí você vai trabalhar pequenas sinergias. Você quer o patrulheiro, lógico que o patrulheiro aqui, nesse caso, a Kindred é o fim de jogo, né? Antes disso, você vai colocar a Ashe e assim por diante. Vai trabalhar a sinergia de Místico, que vem junto com a Kindred e o Ryze. O assassino vem graças ao Viego e a Katarina. E o maior problema que eu achei foi de você ter uma front-line muito saudável, né? Você não consegue muito bem, mas assim, a Hell, de forma geral, acaba dando conta. Mas, uma menção é que eu acho que se você tiver a possibilidade de usar um Zezeroth, eu acho bem interessante, até porque isso acaba ajudando bastante no Mirror Matchup, que é quando você cai de Vayne contra Vayne. E, por conta disso, você vai ter uma linha de frente a mais, fazendo com que o seu time chegue antes. Pô, Tex, beleza. Você sempre fala dos vídeos da composição que quebra o metal, mas como é que countera? Então, você não countera, você aceita o jogo. A melhor coisa que você pode fazer para counterar a Vayne, na minha opinião, é dar controle de grupo nela. Então, dessa forma, seria o puxão do Thresh. Você botar o Viego para puxar ela. A Diana é uma peça muito forte também, principalmente com o coração congelado, certo? São peças que têm acesso à linha de trás, que podem dar controle de grupo, dando tempo suficiente para você counterar a composição. Mas, mais uma vez, desde todas as composições que a gente falou aqui, de Mordekaiser, sei lá, Leblanc e tal, essa é a menos saudável para o jogo, porque é uma peça de custo 1. Isso significa que você vai ver 3, 4 pessoas fazendo a comp e se dando bem na partida, beleza? Então é isso, entendeu? Vayne de Manopla, Hunan item de velocidade de ataque, Katarina de segundo carregador, coloca 6 Forgotens no campo, e daí, a partir daí, trabalha pequenas sinergias, beleza? Essa é a composição, espero ter ajudado vocês. Se foi útil de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis!